Amém. Ó Maria da Luz, ó Vierta, com Deus e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Ao entrar na igreja, pode apagar nas penas. Vamos gritar um Viva bem bonito para Nossa Senhora do Carmo. Viva Nossa Senhora do Carmo! Viva! Viva a Mãe de Jesus e Nossa! Viva! E viva Nosso Senhor Jesus Cristo! Imaculada Maria de Deus